Mentalidade gera riqueza. Você acredita que a diferença entre o pobre e o rico é qual? Qual que é a diferença entre o pobre e o rico? Por que uma pessoa é pobre e por que a outra pessoa é rica? Muitas pessoas acreditam que seja por questão do dinheiro, mas na verdade o dinheiro é somente uma ferramenta. Não é sobre o dinheiro, é sobre a forma que aquela pessoa pensa, a mentalidade que essa pessoa tem. Certa vez eu estava conversando com um passageiro, quando eu fazia ainda aplicativo, quando era motorista de aplicativo, e esse passageiro falou comigo o seguinte, se a gente pegasse todo o dinheiro que tem no Brasil e dividisse ele em partes iguais para cada pessoa, a gente conseguiria resolver o problema da fome e da pobreza. Isso ele falou comigo porque a gente estava conversando sobre investimento, sobre essa questão de pobreza, né? E aí ele entrou falando sobre o Nordeste, que muitas pessoas no Nordeste passam muita dificuldade, tem muita gente lá que não tem nem o que comer. E aí ele entrou falando que se dividisse o dinheiro em partes iguais, resolveria o problema da fome e da pobreza. Naquela época eu não tinha ainda a mentalidade que eu tenho hoje e eu se posicionei para ele de uma forma não tão conveniente. Mas eu já pensava diferente dele. E se você pensa exatamente dessa forma, de que se dividir o dinheiro em partes iguais resolve o problema do mundo, com certeza você tem uma crença, você tem uma certeza, alguma coisa que você criou, que o dinheiro é o problema. Você acredita que o dinheiro é o problema. Quando na verdade é a forma que as pessoas pensam que é o problema. Veja bem, se a gente pegar todo o dinheiro hoje que tem no mundo, que são 78 trilhões de dólares, convertendo na moeda dólar, para ficar mais fácil, a gente pega esses 78 trilhões de dólares e coloca, por exemplo, numa ilha. Faz uma pilha lá desse dinheiro. E aí a gente pega e divide esse dinheiro em partes iguais, para todo mundo, para o mundo inteiro, para as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. Então cada um vai receber 30 milhões de dólares. Que seja lá aquele mendigo, o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, eu, você, todo mundo vai receber 30 milhões de dólares. E aí a gente faz o seguinte, ó, agora a gente se vê daqui um ano. E aí cada um vai para o seu canto. Me fala você, o que você acredita que aquela pessoa que era pobre, que ganhava 1.500 reais por mês, o que ela vai fazer com esses 30 milhões de reais? A primeira coisa que ela vai fazer. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Me fala aí. O que você acha que ela vai fazer com esse dinheiro? Com certeza ela vai comprar um carro. A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai comprar um carro, talvez uma casa, casa dos sonhos. Não, porque agora ela tem 30 milhões de dólares. Ela vai fazer um churrasco, e vai comprar tudo aquilo que é do desejo dela. E aí o que vai acontecer? Depois de um ano, ela vai ter consumido todo esse dinheiro que ela ganhou em passivos. Tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E aquele cara que era rico, que tem a mentalidade rica, por exemplo, o Jeff Bezos, o Warren Buffett, entre outras pessoas, que tem uma mentalidade rica, o que ele vai fazer com esse 30 milhões de dólares? ele vai exatamente empreender. Ele vai abrir uma concessionária para vender carro para essa pessoa que deseja comprar, para aquele pobre. Ele vai comprar imóveis para poder revender, para poder vender esse imóvel para aquela pessoa que deseja comprar o imóvel. Ele vai abrir um açougue para vender carne para aquela pessoa que deseja ali comprar essa carne. Você percebe que o rico, ele consegue investir em ativos, aí gera renda passiva, tem o lucro ali dele, depois do investimento naquela empresa, ele vai tirar desse lucro para ele curtir o padrão de vida. Aí sim que ele vai curtir o padrão de vida dele. Entende? Então, não é sobre o dinheiro, é sobre a mentalidade. E naturalmente, depois de um ano, essa pessoa que era pobre e ganhava R$1.500 por mês, ela vai transferir toda essa riqueza para aquela pessoa que já era rica antes. Então vai tudo voltar a ser como é exatamente hoje. Então o problema não está no dinheiro, o problema está na forma que as pessoas lidam com ele. A forma que você administra o dinheiro é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Entende? Por isso, é exatamente por isso que muitas pessoas ganham na Mega Sena e depois ficam pobres novamente. Porque não sabem lidar com essa quantidade de dinheiro. Ela não sabe onde que ela vai colocar esse dinheiro para trabalhar para ela. E ela vai perder esse dinheiro. Isso acontece com pessoas que recebem também heranças. Pessoas que recebem herança, certamente, se ela tiver uma mentalidade pobre, ela vai perder todo o dinheiro. Toda aquela riqueza que ela ganhou. Ela vai perder. Isso é natural. Então, é exatamente sobre isso. O dinheiro, ele é somente uma ferramenta. Você não tem que se preocupar em termos de dinheiro. Você tem que se preocupar em saber administrar o dinheiro. e a consequência vai ser o seu dinheiro se multiplicar. Vai ser o dinheiro trabalhar para você. Tem pouco tempo que eu estive nos Estados Unidos. Quando eu estava lá, lá tem um jogo que é muito parecido com o daqui de loteria, né? Mega Sena. Mas não é Mega Sena. Lá é outro modelo de jogo. E aí, eu até andei comprando umas cartelas lá. A gente joga e realmente ganha. Você joga 10 dólares e acaba que você ganha lá 20 dólares, 40, 250 dólares. O prêmio, ele é limitado a 3 milhões de dólares. E eu estava trabalhando com um camarada lá que um amigo dele ganhou na Mega Sena lá. E eles ganharam em 2. 2 milhões de dólares. Ganharam 2 milhões de dólares. E aí, eles dividiram entre os dois. Ficou 1 milhão para cada um. Pagaram o imposto americano, que é 50% do valor. Então, eles ficaram com 500 mil dólares cada um. Depois, contar o imposto. Líquido, 500 mil dólares cada um. Convertendo no real, dá em torno de 2 milhões e 500 mil reais, né? O dólar aí na casa de 5 reais, 5,40. O que esse camarada fez? Tinha um ano que ele estava na América. E aí, ele falou o seguinte, agora que eu estou com 2 milhões e meio de reais, eu vou voltar para o Brasil, vou aplicar esse dinheiro na poupança e vou viver de rendimento. Me fala você, tem muita gente aqui que está assistindo que investe, entende sobre investimento, renda fixa, renda variável. Você acredita que esse camarada ia conseguir viver um padrão de vida bom com 2 milhões e meio aplicado numa poupança? Sendo que a poupança está rendendo 0,10% ao mês? Isso é, dos 2 milhões e meio aplicado na poupança, ele ia ter uma renda mensal de 2 mil a 3 mil reais. Como que um camarada vai viver com 2 mil a 3 mil reais com um padrão, com um patrimônio de 2 milhões e meio? Não faz sentido. Então, olha a mentalidade desse cara. Com 2 milhões e meio de reais ele aplicar o dinheiro na poupança. sendo que se você aplicar o dinheiro em um fundo imobiliário, que é tão simples quanto você aplicar o dinheiro na poupança, você vai tirar 0,8% de aluguel mensal e aí esses 2 milhões e meio dele já estaria rendendo ali em torno de 10 mil reais por mês. Aí sim, já melhorou. Mas perceba, essas pessoas que ganham muito dinheiro rápido e fácil, elas tendem a zerar o patrimônio rapidamente porque elas não sabem lidar com esse montante. Elas não sabem lidar com essa quantidade de dinheiro. Isso é natural. Só que as pessoas pensam que o problema é o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é a sua mente, a sua mentalidade. Sua mentalidade, se você não tiver o merecimento, se sua mentalidade for de escassez, você não vai gerar riqueza. não adianta você querer aprender tudo sobre como que funciona o dinheiro, sobre abrir a melhor empresa, investir seu dinheiro, mas se você tiver a mentalidade de não merecimento e de escassez, você nunca vai criar riqueza. Você não vai prosperar. Então, muitas pessoas acreditam que é bobeira você estudar sobre inteligência emocional. A forma que você se comporta, poder conseguir se entender. Mas isso é muito importante. É muito importante porque se você se conhece, tudo ao redor fica mais tranquilo de você analisar. Entende? Para você entender melhor sobre essa questão de saber administrar o seu dinheiro, imagine só você fazer com uma caixinha de fósforo. Quanto de dinheiro que você consegue colocar dentro de uma caixinha de fósforo? Pode ser em real. Pode pegar a nota de 100, pode pegar a nota de 200, que é a maior nota que nós temos hoje. É que ela é bem grande, você enrolar, amassar ela. Quantas notas dessas cabe dentro da caixinha de fósforo? me fale quantas notas vocês acham que vocês conseguem colocar? Qual é o montão de dinheiro que vocês conseguem colocar dentro de uma caixinha de fósforo? Dois mil reais? Eu acho que eu consigo colocar uns mil e quinhentos no máximo. Ou mil, não sei. Vamos fazer o teste a qualquer hora? Acredito que uma nota. O Pedro falou que uma nota ele consegue colocar. Só se for aquela caixinha de fósforo maior, né? Tem uma caixinha de fósforo espalhido comprido, talvez ele cabe um pouquinho mais. Mas entenda, a sua mentalidade é como essa caixinha de fósforo. A sua mentalidade, se ela for improdutiva, se ela for de escassez, de não merecimento, você só vai conseguir colocar essa quantidade de dinheiro dentro da sua caixinha, entendeu? Que é a sua mentalidade. E quando vem muito dinheiro, fácil e rápido, você não vai conseguir colocar esse dinheiro dentro da caixinha. Você não vai dar conta. Então, antes de ganhar muito dinheiro, você tem que aprender a ampliar a sua caixa, amplificar essa caixa. Quem sabe adquirir um baú, e aí sim vai caber mais dinheiro dentro da sua caixa. Você vai ter mais informações, mais ferramentas, mais experiências para lidar com esse dinheiro. Você vai ter mais expertise. E aí sim faz sentido você ter muito dinheiro. Tem uma diferença muito grande entre você criar riqueza, você ser rico, e você ter prosperidade financeira. Tem muitas pessoas que confundem. Ah, mas fulano é rico. Tá, é rico, mas ele é próspero financeiramente? Ele tem prosperidade financeira? Tem pessoas que tem muita grana, tem muitos bens, tem imóvel, tem muitas coisas, né? Tem muita grana na conta aplicada. Só que essa pessoa, se ela não tiver a mentalidade próspera, se ela não tiver prosperidade financeira, esse dinheiro dela não vai valer de nada. e aí tem pessoas que já tem a mentalidade próspera, rica, né? Mas ainda não tem bens, não tem riqueza, que é no caso de muitas pessoas que estão assistindo aqui. Eu acredito que tem pessoas aqui que já pensam de forma próspera, que já tem uma mentalidade rica, hábitos, comportamentos, como aquelas pessoas ricas. e no dia a dia, aqui no meu Instagram, no grupo que nós temos no WhatsApp, entre outras redes sociais, eu percebo que as pessoas cada dia elas procuram mais por esse tipo de informação, de prosperidade financeira, de criar riqueza, sabe? Cada dia as pessoas procuram mais por ler livros, por fazer cursos, mentorias, por se aprimorar, se especializar, porque consequentemente você vai conseguir aumentar essa sua caixa e lá na frente a consequência é o dinheiro vir. Então você pode ter hoje uma mentalidade rica, próspera, e não ter bens, não ter riquezas, mas a consequência é isso vir. Logo isso vai vir. Entende? É pouco tempo quando eu iniciei a se posicionar no Instagram dessa forma que eu estou me posicionando a falar sobre prosperidade financeiras, tem algumas pessoas que ficam incomodadas com isso. Tem gente que se incomoda pra caramba. É aquele tipo de pessoa que sinceramente ela não quer fazer nada pra mudar de vida, mas ela também não quer que você cresça. E ela fica te alfinetando. Entendeu? Ela quer que você fique no mesmo nível que ela. E é um cidadão ele veio debater uma situação comigo. Eu abri uma caixinha de perguntas e uma pessoa me perguntou se era interessante fazer faculdade e qual faculdade que essa pessoa iria fazer. Tem muita gente que tem essa dúvida. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Pedro. Ele tem 15 anos de idade e ele está indeciso em qual faculdade que ele vai fazer, como que ele vai tocar a vida dele. E essa pessoa ela veio debater comigo porque eu respondi o seguinte que a faculdade ela te modela a ser empregado e que você pode ser empregador, que você pode criar o seu próprio negócio. não não tem problema algum nisso. E aí ele falou o seguinte você acha que todo mundo deve ser empresário você acredita que todo mundo deve ser empreendedor? Eu falei não você pode ser empregado se você tiver satisfeito com a sua posição de empregado se você tiver feliz com isso maravilha mas nós precisamos entender uma coisa o MEC que é o sistema de ensino do Brasil ele somente te modela a ser empregado o MEC ele foi criado para te modelar para te colocar dentro de uma forma por isso que o nome se chama formação ele te modelou para te inserir na indústria perceba se não é assim quando você ia para a escola a sua escola tinha muros altos tinha um guarda que ficava rodando no pátio concentrava na sala de aula na jaula o professor somente ele que poderia falar só ele que era autoridade e você tinha que obedecer e aí tinha um sinal para você obedecer que horário entrar que horário sair então o sistema ele foi criado para te modelar para te colocar dentro de uma forma uma forma quadrada triangular redonda ele te coloca dentro te compacta e corta as beiradas ele te modela ele te forma ele aproveita enquanto você está que nós estamos novos que o barro está molinho e aí ele modela do jeito que ele quer para te colocar lá dentro da indústria do mercado de trabalho olha que loucura eu não sei se vocês já perceberam isso mas sabia que a sua avó que tem 70 anos de idade ela teve o mesmo tipo de ensino que você que nós que temos eu tenho 24 anos hoje a minha mãe o meu avô eles tiveram o mesmo tipo de ensino que eu isso faz sentido não não faz sentido mas é o que te modela para colocar dentro do mercado de trabalho e assim eles possam te controlar sendo empregado e quando você entra na faculdade a mesma coisa não importa o curso que você escolha você vai estar sendo modelado a ser empregado eu me formei em engenharia civil nunca na faculdade nenhum professor falou para mim como que eu poderia abrir uma empresa na faculdade de medicina quem faz medicina aprende a ser dono de um hospital não nunca jamais ele só aprende a trabalhar para o hospital tem problema nisso? não tem problema nenhum todo mundo pode ser empregado pode mas é todo mundo que quer ser empregado não e aí você não tem uma faculdade para te ensinar ser empresário e o mais engraçado é que todos os empresários praticamente não tem estudo a maioria dos empresários nem até a primeira série a quarta série fizeram e o mais engraçado disso é que os caras mais ricos do mundo são empresários você sabe o porquê? que as pessoas mais ricas do mundo são empresários? porque eles agem de acordo com o princípio que é o que? ajudar as pessoas servir toda empresa ela te serve presta atenção nisso aqui pensa em uma empresa uma empresa de alimento por exemplo no supermercado uma empresa que te vende roupa carro qualquer coisa se essa empresa não existisse como que seria a sua vida? nada né? então as empresas são a base da sociedade e essas pessoas que estão lá dentro dessas empresas para te servir eles estão dando sangue deles eles estão se arriscando a falir por causa do governo que não ajuda você vê agora em São Paulo novamente o governo de São Paulo fechou tudo fechou 30% dos restaurantes e ainda teve a cara de pau de falar para os comerciantes que eles iam emprestar dinheiro para eles dar empréstimo para eles e tipo assim quebra a sua perna e te dá uma muleta mas aí você vai pagar juros que loucura isso cara que loucura e as pessoas não percebem que o problema não está no comerciante que aumentou o preço do produto dele e sim lá no governo o governo que injetou mais dinheiro na economia e a inflação aumenta o poder de compra cai e aí tudo bagunça e você acreditando que é o empresário que é o problema aquele que está aumentando o valor dos produtos e dos serviços não é é o governo então nós temos essa mentalidade que os empresários as pessoas ricas elas são pessoas maldosas elas são pessoas que sempre ganham dinheiro de forma ilícita roubando tudo isso foi quem te ensinou a mídia a mídia ela faz isso com você ela coloca isso na cabeça ela te modela para poder te controlar para você não ficar rico porque quanto mais riqueza você tem mais poder mais voz você tem sobre a sociedade se você tem riqueza você tem acesso em qualquer lugar que você quiser e o sistema não quer que você descubra isso o sistema quer que você não tenha dinheiro que você não tenha riqueza que você fique pobre improdutivo para eles poderem te controlar e me diz por que não ser rico por que não ser empreendedor você pode ser empreendedor não estou dizendo que você tem que ser estou dizendo você que deseja ser você pode ser me fala aqui quem aí deseja ou já desejou abrir o seu próprio negócio ainda mais agora com essa questão de de pandemia essa crise mundial que veio as pessoas tenderam a abrir o seu próprio negócio brasileiro já tinha essa essa ideia né essa malícia de sempre ter uma segunda renda isso é maravilhoso isso é bom e aí muitas pessoas fizeram isso por pressão por necessidade de ter que vender de forma autônoma de ter que criar um próprio negócio para poder fazer a sua renda mas aí vem um problema também por trás disso é o governo ter dado esse tipo de auxílio quando o governo deu esse auxílio para as pessoas muita gente se acomodou entrou na zona de conforto e pensou o seguinte ah estou recebendo aqui 300, 600 reais eu não vou precisar mais trabalhar por agora não vou ficar tranquilo e as pessoas se acomodaram quando na verdade é o momento que mais você tem que se esforçar você tem que cair para dentro do negócio porque é aí que vai acontecer a disrupção é aí que você vai aprender em cima dos erros em cima da crise crise é esse nome de mudança tudo está mudando e você tem que seguir a mudança se você ficar parado você vai ficar para trás e aí vem uma onda e a onda vai te engolir se você não surfar essa onda então é muito importante essa questão de você saber desses detalhes para você não cair a armadilha desse sistema que adora controlar a gente né então essa questão de merecimento eu vou falar um pouco agora sobre merecimento que é o que o merecimento ele funciona da seguinte forma aí na sua casa ou em algum lugar que você frequenta deve ter um ar-condicionado um condicionador de ar e o ar-condicionado ele é modelado para poder atingir um certo limite de temperatura ele tem uma ferramenta que se chama termostato é uma ferramenta muito inteligente que quando ele atinge aquele nível de temperatura ele desarma e aí ele fica só ventilando ali no ambiente então por exemplo sua casa está ali temperatura de 29 graus e aí você coloca o ar-condicionado lá em 20 graus quando essa temperatura vai descendo dos 29 até os 20 ele desarma e aí ele fica ventilando e quando ele sobe de novo para 22 graus o ambiente a temperatura do ambiente sobe 22 graus ele arma novamente e aí vai lá para os 20 isso quer dizer ele tem um limite de temperatura que ele fica ali frequentando e nós também temos um termostato financeiro isso funciona da seguinte forma quando você está acostumado a ganhar 5 mil reais por mês por exemplo seu termostato financeiro ele vai até esse limite ele tem um limitador e é o que você consegue gerir é o que você consegue administrar é o que você acredita merecer e aí você fica naqueles 5 mil reais quando você ganha mais do que 5 mil a tendência é que aconteça o que? você queira tirar aquele dinheiro da sua vida você vai gastar ele o mais rápido possível porque o seu termostato financeiro o limite dele é 5 mil isso aconteceu comigo isso acontece com muitas pessoas quando eu trabalhava como corretor de seguros eu acostumava vender entre 2 mil de angariação a 3 mil reais de angariação por mês fora a minha carteira de clientes e aí teve mês que eu vendi 5 mil 7 mil o que eu fiz com esses 5 mil e 7 mil que era a diferença entre os 2 e 3 mil que eu ganhava eu fui comprar um veículo eu fui comprar roupas novas eu fui gastar aquele dinheiro e aí no próximo mês consequentemente ao invés de eu vender os 2 mil a 3 mil reais que eu vendia eu passei a vender mil porque eu já não tinha eu usei a minha energia de produzir pra gastar pra gastar aquele dinheiro dos 6 mil dos 7 mil que eu ganhei que eu acreditava que eu não merecia o meu termostato financeiro bateu no meu limite ultrapassou e aí eu acreditava que ele teria que voltar e quando nós temos essa crença de merecimento é terrível esse negócio é terrível isso acaba com a sua vida porque quando você ganha mais dinheiro você vai querer gastar ele de qualquer forma e você empresta dinheiro pra quem não vai te pagar você acaba querendo trocar de veículo você vai querer investir em alguma coisa que é muito esticada que você não vai dar conta de acompanhar então essa questão de merecimento ela é muito importante pra que você eleve o seu padrão de vida pra que você eleve a sua forma de fazer dinheiro de ter a sua renda então tem outros também um tipo de mentalidade de merecimento que é voltado a rotina por exemplo aí na sua casa você tem algum tipo de eletrodoméstico ou utensílio doméstico que você não usa por exemplo um jogo de xícara que só fica guardado nossas mães é fera pra fazer isso tem um jogo de xícara que fica guardado não usa tem um jogo de talher bacana que não usa você tem aqueles jogos de pratos que você só usa quando vem aquela visita topsíssima para com isso se você tem um jogo de xícara bacana usa esse jogo de xícara não vai usar aquele copo lá que vem o requeijão dentro pra você tomar seu café não faz isso não não usa aquele copo de milho verde pra você tomar água toma água num copo bacana você merece você merece entende treina essa questão de merecimento que isso vai elevar o seu termostato financeiro de fato e você vai acreditar que você pode ganhar mais que não tem problema nenhum de você ganhar mais aí a sua mente seu cérebro ele vai acreditar que aquilo ali é verdade entendeu e tem outro detalhe que é o que você experimentar coisas novas você experimentar o novo normalmente você deve frequentar alguns lugares que são comuns pra média das pessoas não sei qual que é a qualidade de vida de vocês mas muita gente gosta de frequentar os mesmos lugares normalmente você vai fazer um lanche no fim de semana num restaurantezinho numa lanchonete qualquer quando você vai a um restaurante bacana por exemplo vai num coco bambu no apple beans até mesmo no outback e aprecie uma culinária diferente você vai observar que a luz do ambiente é mais aconchegante que o cheiro você vai ver coisas diferentes você vai escutar pessoas falando sobre coisas coisas boas e aí você vai perceber que você merece aquilo ali e quando você trabalha o seu merecimento é o que eu te falei o seu termostato financeiro ele sobe e aí você não vai mais querer viver a média o medíocre aquilo que normalmente as pessoas vão aceitando você quer ver? quando você vai a algum lugar e você pede por exemplo uma coca cola aí o cara te traz uma fanta uva você aceita você fala ah tá bom ele errou mas não tem problema eu vou tomar a fanta uva mesmo não você não deve aceitar a fanta uva você pediu a coca cola você merece entendeu? trabalhar o seu merecimento nessa questão é muito importante tem gente que vai falar ah Caio mas você está sendo ignorante isso é arrogância da sua parte o cara errou mas todo mundo erra tá mas você não precisa ficar desconfortável com isso é só você pedir o cara pra trocar pra você gente isso acontece todo dia na nossa vida você quer ver? quando você está ganhando quando você está por exemplo andando de ônibus ou quando você está no avião o avião é apertadinho né? a poltrona do avião ali quando você inclina ela você acaba atrapalhando quem está atrás você acaba incomodando e aí na última vez que eu estava fazendo uma escala dos Estados Unidos para o Brasil tinha um camarada que deitou a poltrona dele para dormir e aquilo estava me incomodando porque eu estava vendo o filme na telazinha do trem lá do computadorzinho de bordo e aí eu pensei comigo cara será que eu incomodo esse rapaz? será que eu falo com ele para levantar um pouquinho a cadeira dele a poltrona? eu pensei bem aí eu toquei nele eu cutuquei nele e falei você pode inclinar sua poltrona um pouquinho para frente por gentileza que está me atrapalhando e aí não é boa ele pegou desculpa e tal e inclinou e às vezes a gente trava com isso nós temos medo de pensar que as pessoas vão sei lá ser ignorante com você e você tem medo de lidar com essas coisas não faz sentido entende? então essa questão de merecimento ela é muito importante para você modelar uma mente rica ou se você vai deixar sua mente sua mentalidade ser pobre ela é primordial se você não aumentar o seu nível de merecimento o seu tempo ao estado financeiro você não vai saber gerir você não vai saber administrar você não vai saber merecer aquele dinheiro que vai vir isso é se você fizer ele né então o que que vocês escutaram sobre dinheiro da sua família da sua rodinha de amigos de pessoas que você conviveu do seu relacionamento né pessoas do seu convívio o que que você escutava sobre dinheiro fala aí nos comentários dinheiro não dá em árvore mas o que que a gente escutava sobre dinheiro fala aí dinheiro é sujo que dinheiro a gente tem que gastar enquanto a gente tá vivo por quê caixão não tem gaveta é tudo isso que a gente fala sobre dinheiro né na verdade é tudo isso que nós escutamos e fomos modelado acreditar que o dinheiro é o problema que o dinheiro é é o eu fico doido com isso porque não faz sentido não faz sentido tudo que a gente aprendeu ser tão errado dessa forma ser tão errado desse jeito e tudo isso que a gente ali ó o Fernando falando dinheiro não cai do céu né dinheiro é a raiz do todo mal pai rico e pai pobre isso aí leu ó exatamente sobre isso as pessoas elas criam essa mentalidade essas crenças né ruins sobre o dinheiro quando na verdade o dinheiro não passa de um um papel dinheiro é um elemento vocês sabem o que que significa um dinheiro dinheiro nada mais é do que uma confiança por exemplo se a gente pega hoje uma nota de um dólar e uma nota de cinco reais equivale a mesma coisa né uma nota de um dólar e uma nota de cinco reais e eu te pergunto se você precisa usar essa nota em qualquer lugar do mundo você levaria o que um dólar ou cinco reais qual nota você levaria a Camila falando dinheiro não traz felicidade essa é típica essa muitas pessoas falam que dinheiro não traz felicidade quando na verdade Camila é o dinheiro realmente ele não ele não te traz felicidade mas ele te proporciona viver algo que faz parte da sua felicidade o dinheiro ele foi feito pra três coisas pra te proporcionar segurança pra te proporcionar realização de sonhos e pra você doar pra você ajudar as pessoas pra servir pra prosperar na vida do próximo entendeu que é a parte de filantropia então o dinheiro ele só serve pra essas três coisas pra te proporcionar segurança que seja ali pra você frequentar lugares que é mais seguro pra sua família não passar dificuldades faltando alimento faltando um lugar bacana pra você poder morar pra você estudar o dinheiro ele te traz isso segurança segundo ponto viajar você realizar os seus sonhos através de viagem daquela casa que você sempre sonhou daquele carro que você sempre quis ter e o terceiro ponto é ajudar as pessoas é transbordar na vida das pessoas é poder ajudar aquelas pessoas que nem mesmo você conhece nem aquela pessoa sabe que você existe mas você está ajudando ela por exemplo tem um asilo lá perto da faculdade onde eu estudei que eles recebem muito tipo de alimentos medicamentos recebem várias coisas só que o que falta sempre pra eles é dinheiro pra eles pagarem a energia da estrutura local deles eles precisam de dinheiro pra pagar energia pra pagar água e aí eles não tem pra pagar os funcionários e aí o que que acontece as pessoas normalmente elas não estão acostumadas a doar dinheiro por quê? porque normalmente as pessoas tem crença sobre o dinheiro e acredito que o dinheiro ele é o problema e aí ele não pode ser doado ele não pode ser dado pra outras pessoas pra transformar as pessoas pra ajudar as outras pessoas e as pessoas costumam a dar alimentos não se a pessoa o seu asilo precisa então eu vou comprar aqui uma cesta básica e vou dar pra eles mas cem reais eu não dou não quando na verdade você nem sabe mas o dinheiro é muito mais importante pra eles você tem a ideia todos os problemas que tem no mundo praticamente 95% dos problemas é resolvido com dinheiro não tem como às vezes não tem como você resolver o problema da fome dando um abraço a uma pessoa não tem como não tem como você chegar em um hospital e resolver o problema de uma pessoa fazendo uma oração claro ela é importantíssima a fé ela resolve tudo sim mas em determinadas situações o dinheiro resolve aquela parte ali do do físico do mundo humano 95% dos problemas é resolvido com um dinheiro entende então a questão do dólar vamos voltar aqui praticamente todo mundo escolheu um dólar né vocês fizeram certíssimo por quê qualquer lugar do mundo um dólar é conhecido você vai conseguir comprar alguma coisa resolver alguma situação com aquele um dólar agora os seus cinco reais você não vai conseguir resolver nada com ele porque determinadas partes do mundo eles nem aceitam esses seus cinco reais eles nem sabem que esse reais é do Brasil que esse trem existe e aí o que acontece por isso que eu disse que o dinheiro não passa de uma o que eu falei confiança o dinheiro não passa de uma confiança porque o dólar todo mundo confia nele o dólar ele passa credibilidade ele foi provado com o tempo o dólar existe desde mil mil setecentos e trinta e seis se eu não me engano o real foi criado nos anos de mil novecentos e noventa e seis ó perdão noventa e dois então o real ele não tem uma confiança pelos outros países então por isso que muitos países não gostam de negociar com o Brasil e negociam somente com os Estados Unidos porque os Estados Unidos já passou credibilidade os Estados Unidos tem confiança ele gerou confiança então o dinheiro um papel ele não funciona ele não presta pra nada se ele não tiver confiança vocês percebem hoje o o peso venezuelano tá quebrado tá destruído e nem precisou de uma guerra pra isso acontecer você tem uma pilha eu acho que vocês já viram foto rodando por aí uma pilha de peso venezuelano você compra um rolo de papel gênio você compra uma galinha uma pilha de dinheiro você percebe o quanto o quanto de desvalorização que houve nessa moeda deles a inflação subiu tanto que eles precisam de um montante gigante um monte de pilha de nota pra comprar algo simples e aqui no Brasil a gente não chega nesse nível não acredito nisso mas o real vai desvalorizar ao ponto de ter que surgir outra moeda novamente igual aconteceu em 92 onde foi culminado foi quebrado terminado o cruzado os novos e aí entrou o reais e no Brasil nós já passamos por 10 moedas o Brasil já teve 10 moedas e praticamente assim nenhuma deu muito certo a melhorzinha até agora foi o real mas mesmo assim a inflação já subiu tanto que pode ser que a gente troque de moeda novamente perceba quem aqui é de 96 quem é de 90 e quem é de 80 mais ou menos quem nasceu nessa época me fala aí a idade de vocês me fala aí quantos anos vocês têm fala aí quantos anos vocês têm vamos ver se a galera é dessa época que eu vou contar uma história pra vocês 21 anos fala aí a idade de vocês quantos anos que vocês têm 21 também o Pedro 32 então a galera ali é da época ali de entre os anos 80 até os anos 2000 21 anos ali o Juan já é o Juan é bem novinho 18 anos então a maioria aqui com certeza pegou na época ali de 96 que um Kinder Ovo era 50 centavos em 1996 um Kinder Ovo era 50 centavos ou se a gente pegar uma média de consumo no Brasil por quanto que é ofertado o Kinder Ovo você percebe que ele está em torno de 15 reais então de 96 até 2021 o Kinder Ovo ele se multiplicou 30 vezes o preço dele esse é praticamente o tanto de zero que nós cortamos na nossa moeda olha o quanto que a inflação subiu a nossa moeda ela perdeu o valor 30 vezes o que você comprava naquela época por 50 centavos você precisa de 15 reais isso vai subir mais ainda por quê? porque nós estamos injetando muito dinheiro na economia e quanto mais dinheiro você coloca na economia mais o preço das coisas sobe a galera fica pensando que esse auxílio foi bom não que eu recebi o auxílio eu estou tranquilo mas isso é um problema terrível porque perceba antes do auxílio por quanto você comprava uma sacola de arroz? sacola de arroz você comprava sei lá aqui na minha região claro que vai depende da região que você está aí mas antes você comprava uma sacola de arroz aí por 15 reais 18 reais sacola de arroz chegou a 30 reais duplicou outros produtos o óleo por exemplo o óleo é 2 e pouco o óleo está 8 reais isso é o básico é o básico nós não estamos falando de carne de chocolate de coisas que não é o essencial nós estamos falando do essencial ter dobrado de preço o básico para as pessoas sobreviverem dobraram de preço isso por quê? porque o dinheiro foi colocado na mão das pessoas pobres e aí o pobre não sabe gastar bem e aí tem que subir o preço das coisas aí vem a inflação para regaçar com tudo entendeu? então nós temos um problema muito grande quando injeta dinheiro na economia esse auxílio veio para a maioria das pessoas elas pensam não, maravilhoso eu estou ganhando dinheiro do governo sem trabalhar e mais do que do que é certo o governo me dá dinheiro eu pago tanto imposto né? mas você que não sabe que o governo a inflação subiu e você está pagando o preço exatamente por esse valor que você recebeu do seu auxílio já está tudo na mão do governo de novo e você nem sabe disso então o que acontece? oi meu amor faz o seguinte pega uma água para mim por favor estou com a boca seca aqui já então o que acontece? nossa o gás já está igual o bitcoin o gás está subindo igual o bitcoin rapaz tem coisa no Brasil que é terrível o gás é uma coisa que eles cobram imposto que não faz sentido praticamente 80% do valor do gás é imposto então se o gás hoje está aí 100 reais a botija 80 reais do gás é imposto não faz sentido cara não faz sentido por isso que eu eu gosto de pensar o seguinte quanto mais ativos que você compra e mais renda passiva ele gera para você melhor é para você sair da boca do leão melhor é para você sair da mão do governo porque se você vive na média como a maioria das pessoas vivem você vai pagar o preço por isso que as pessoas pobres o governo fica querendo inventar imposto para cobrar de pessoa rica mas nunca ninguém vai conseguir cobrar imposto dos ricos eu não sei se vocês sabem mas o imposto ele foi criado nos Estados Unidos e na época o governo criou um imposto nos Estados Unidos exatamente para os ricos pagarem porque os ricos ganhavam muito dinheiro e aí o governo pensou não vamos tirar dinheiro dos ricos só que os ricos sempre arrumavam um jeito e até hoje até hoje os ricos sempre arrumam um jeito de se safar disso rico não paga imposto porque o rico sabe por onde ele faz com que o dinheiro dele trabalhe para ele e não fique lá jogando para o governo fazer sacanagem infelizmente o governo não sabe administrar dinheiro dos outros o seu dinheiro está com o governo que você paga imposto o governo está pensando que esse dinheiro aqui não é meu eu vou gastar do jeito que eu quiser e aí ele embolsa um pouquinho ele derruba aí ele injeta lá em um tipo de projeto de infraestrutura que no Brasil a gente tem vários rodanos e tudo parado e aí o que acontece ele injeta esse dinheiro lá e deixa a obra parada aí quando você vai iniciar a obra novamente você vai ter que fazer uma manutenção terrível e ao invés de você gastar sei lá uma vez na obra você acaba gastando três vezes mais quatro vezes mais então não faz sentido a forma que o governo age com as pessoas e as pessoas de mentalidade pobre acredito que o governo está ajudando o governo não quer te ajudar em nada o governo só quer que você paga imposto para ele fazer o que quer com você para ele te controlar entendeu e aí nessas horas é importante agora eu vou entrar falando um pouquinho aqui sobre investimento que a gente faz uma ligação com essa questão que a gente falou sobre mentalidade rica é interessante quando você for investir você investir em coisas também fora do Brasil porque você tem o risco Brasil tudo isso que nós estamos falando aqui sobre o governo pode ser que o Brasil entre em colapso sofra uma situação inerente turbulenta complicada que o seu dinheiro aplicado aqui vai rodar e aí é muito interessante o Juan está até falando aí ele tocou no assunto de Bitcoin é muito interessante a gente analisar o Bitcoin como um investimento futuro como uma reserva de valor até porque hoje a reserva de valor que nós temos é o ouro porque o ouro já foi provado o ouro é negociado há mais de 4.500 anos atrás e licitamente comprovadamente tudo ok o ouro já é negociado há 2.500 anos então o ouro ele já foi provado com o tempo então a maioria das pessoas gostam de deixar a sua reserva de valor aplicada em ouro especificamente diretamente no exterior nos Estados Unidos que o risco é muito menor do que no Brasil só que aí surgiu o Bitcoin o Bitcoin é uma criptomoeda é uma moeda virtual para quem não sabe e aí o Bitcoin ele foi criado um certo uma certa quantidade de Bitcoin se eu não me engano são 23 milhões de moedas que existem no mundo e o ouro também é limitado o ouro todo o ouro que nós temos no mundo ele cabe dentro de 4 piscinas olímpicas então você pegar todo o ouro que existe no mundo você coloca dentro de 4 piscinas olímpicas então é uma quantidade limitada e o Bitcoin é a mesma coisa nós temos 23 milhões de moedas de Bitcoins hoje e não produz mais porque o cara que produziu o Bitcoin o cara sumiu do mapa ele está sumido até hoje eu acho que eles deram sumiço com ele e aí por isso que o Bitcoin sobe muito de preço ele não para de subir porque ele é escasso e é muito procurado quando você tem uma alta procura de um produto que é escasso a tendência é ele subir de preço é o que acontece com o ouro o ouro é muito procurado e não tem tanto ouro e aí o ouro é caro o preço do ouro é caríssimo você tem ideia uma grama de ouro está custando em média 320 reais uma grama uma grama de ouro 320 reais você imagina só e hoje o Bitcoin está batendo ali em torno de 30 30 mil dólares é uma moeda de Bitcoin convertendo em real aí nós batemos ali na casa de 176 mil reais um Bitcoin uma moeda você imagina você pegar uma moeda e essa moeda valer 176 mil reais como que você vai comprar uma bala com essa moeda como que você vai comprar uma sacola de arroz como o cara vai te devolver o troco então essa moeda ela nunca vai ser fixa é física não é como os governos emitem esses títulos de moedas como o dólar o real o euro que são moedas fiduciárias criadas por titulares do governo o Bitcoin não é dessa forma você nunca vai ver um Bitcoin físico é só virtual tá e ele tende a ser a nova reserva de valor porque a demanda a procura dele é muito grande e ele é escasso pode ser que daqui a uns dias o Bitcoin bata lá 500 mil dólares uma moeda de Bitcoin meio milhão de dólares nós estamos falando aí na moeda de hoje do convertendo por real o Bitcoin tá valendo ali em torno de 3 bi 3 bilhões de reais uma moeda pode acontecer tudo pode acontecer então normalmente as pessoas não tem acesso a esse tipo de informação né e aí a gente fica perdido por isso que é importante você saber como que funcionam as coisas simples pra depois fazer algo que é mais complexo que eu vejo muita gente pensando que investimento é algo errado é algo ruim porque o jornal não te fala lá como que você deve investir a mídia não te ensina isso o jornal nacional por exemplo ele só fala a bolsa caiu e a bolsa subiu tá e o que você aprendeu com isso nada ele não te ensina a investir ele não te ensina a investir porque ele não quer que você cria patrimônio ele não quer que você tenha poder sobre a sociedade e muitas pessoas quando entram nesse ramo de investimento eu vejo muitas pessoas vindo me perguntar é onde que elas devem investir se ela deve fazer operação curto prazo esse negócio de day trade swing trade ou se ela deve investir em ações fundos imobiliários fica tudo confuso porque não tem acesso a esse tipo de informação como investir e eu te digo investir é simples é muito simples você só tem que tornar um hábito de fazer isso com que torne algo comum na sua vida é igual escovar o dente se todo dia você escova o dente imagine que todo dia você pegue uma página de um livro pra ler sobre investimento você vai aprender ou não vai? você vai aprender então quando você cria hábitos e comportamentos como pessoas ricas fazem você vai se tornar rico é natural não tem como você não se tornar rico percebe? então o que que acontece as pessoas pobres normalmente elas têm muito tempo livre ó vocês vocês não vão ficar incomodados isso aqui não segura na cadeira aí senão vocês vão pular agora não fica incomodado isso aqui não mas vai te ferir talvez as pessoas pobres elas têm muito mas muito tempo livre ao ponto de estar à disposição pra te ajudar em tudo ao ponto de ah vou lá na casa de fulano tomar um cafezinho e bater um papo jogar conversa fora isso é um problema muito grande agora eu te pergunto você já viu pessoas ricas prósperas falando que vai na casa de fulano tomar um cafezinho bater um papo jogar conversa fora você já viu isso? não tem né o rico quando vai na casa de outra pessoa rica ele vai falar sobre negócios o pobre quando vai na casa de pessoa pobre ele vai falar sobre pessoas ele vai bater papo e vai fofocar sobre a tia a prima a avó não faz sentido pra que você vai falar da vida dos outros a sua vida já está uma bomba e você vai cuidar da vida dos outros ainda cuida da sua vida quando você cuida da sua vida você naturalmente vai crescer você vai prosperar assim como a natureza prospera uma árvore você não planta lá a sementinha ela vai brota vai crescendo dá fruto você é a mesma coisa você é natural Deus te fez você é da natureza e é natural que você prospere que você cresça e prosperar crescer é em tudo você tem que crescer em tudo na riqueza na sabedoria no conhecimento é em tudo que mal tem você ser rico que mal tem você criar riqueza não tem mal nenhum a pergunta é por que não criar riqueza por que não ser rico a terra foi feita pra todo mundo todo ser humano tem a mesma capacidade por que que você não quer ficar rico se você pode desfrutar do bom e do melhor sobre essa terra não é sobre o que as pessoas vão pensar de você você não tem que ficar preocupado com o que fulano vai pensar se você ficar rico ou não e falar ah agora ficou rico ele ficou todo cheio dos mimimi cheio dos nomi toque ah agora que é rico tá todo soberbo cheio de altiveios não vem mais me ver as pessoas vão te falar isso porque elas não querem que você cresça elas querem que você fique lá no patamar que você era antes mas isso não tem não faz sentido nenhum entende então essa questão de riqueza pra você se tornar rico resumindo você precisa criar hábitos e comportamentos de pessoas ricas se modere como pessoa rica eu não tô falando aqui pra você que você deve seguir o mesmo passo no entanto que isso nem vai funcionar por exemplo se você quiser ficar rico igual o Jeff Bezos você não vai conseguir porque você mora no Brasil o Jeff Bezos mora nos Estados Unidos e lá a geografia é diferente a cultura é diferente tudo é diferente você pode fazer os mesmos passos que eles aqui no Brasil que você não vai ficar rico se o Jeff Bezos tivesse feito a mesma coisa que ele fez morando na Venezuela ele estaria quebrado se o Warren Buff tivesse investido do mesmo jeito que investiu nos Estados Unidos na Venezuela ele estaria quebrado você entende que não é sobre ser exatamente o que a pessoa é mas é pegar um modelo é algo parecido modelagem entendeu e aí você pega lá o que aquela pessoa tem de importante e interessante os hábitos e os comportamentos e aplica isso na sua vida